Dez meses após ter sofrido um acidente vascular cerebral e entre idas e vindas do hospital, a delegada Lúcia Stefanovic faleceu por volta das três horas da madrugada no hospital. Até ter o AVC, ela atuava como delegada na 5ª DP da capital e dizia que tinha nascido para ser policial, por isso não se aposentava. Lúcia foi a primeira delegada-geral do país e única secretária de Segurança Pública de Santa Catarina entre 1995 e 1998. Ela foi também quem criou uma delegacia especializada no atendimento a mulheres na década de 1980. O governo do estado decretou um dia de luto oficial. Na Assembleia Legislativa, os parlamentares se pronunciaram em plenário sobre o acontecido. Uma mulher guerreira, de uma delegada e de uma secretária que deixou marca do trabalho, estava muitos delegados, muita gente da área de segurança pública, levando, relembrando o que ela significava nesse estado de Santa Catarina. Por isso, nós só podemos dizer que é uma perca irreparável. Então, a solidariedade a todos os familiares da perca que nós tivemos no dia de hoje.